Chegou a hora de bater aquele papo com a Letícia, que está com a gente desde o início do programa. Ela vai falar pra gente sobre o seu primeiro EP, Campos do Meu Ser, do Seu Ser, não é isso? São sete faixas, conta pra gente. Pois é, são sete faixas autorais. A primeira vez que eu vim aqui no programa, né, eu falei sobre anunciar esse EP e hoje eu estou vindo aqui muito feliz pra dizer pra vocês que o EP está em todas as plataformas digitais. Dia 5 de janeiro a gente lançou, tem sete faixas autorais. E estou bem feliz, assim, é o EP que ele é realmente esse nome, assim, Campos do Meu Ser. Ele traz bastante de mim, sabe, de quem eu sou, da minha visão, assim, pro mundo, do que eu quero ver também, né, no mundo. E traz muito também das minhas referências, né, musicais que eu tenho desde pequena. Então, é um EP bem especial, eu espero que todos vocês gostem, que ouçam, está em todas as plataformas digitais. Convido todos vocês a ouvirem. E essas músicas que eu estou cantando desde o início do programa, são todas autorais e são do meu EP, Campos do Meu Ser, né. Que maravilha. Letícia, duas coisas. Uma, que ousada você, viu, fazer, né, lançar um projeto, assim, autoral, que geralmente você pega uma canção ou outra de um compositor mais estourado, mas ela não se garantiu, botou ali logo sete canções próprias pra trabalhar, não é não? Sim. Agora, você falou aí de referências. Quais são as suas referências? Então, desde pequena, eu tenho referências, assim, na MPB, né. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Marisa Monte, né. Então, eu sempre tive essas referências, assim, meu avô também, que me trouxe esse meio musical, assim, muito rico que eu trago até hoje comigo. Então, tenho muito dessas referências, né, na minha música. E também esses artistas que estão mais atuais agora, né, tem Gilson, os Baiana System, porque eu trago bastante isso, assim, na minha música, de referências mais modernas, né, obrigada, referências mais atuais, mas também trazendo essa coisa mais até, essa galera da Tropicália, né, que é bastante... Pensou tudo isso que a gente vive hoje, né, que embora sejam antigos, eles são super atuais também até hoje, né. Sim, sim. Então, tem muito esse ritmo da Bahia também, né, que eu sou baiana e tenho muito isso, assim, na minha raiz, né. Então, eu trago isso também no meu EP, essas referências da música baiana, né. Então, eu quero pedir pra você e os músicos que estão te acompanhando aqui hoje pra fazer mais uma canção desse EP, Cantos do Meu Ser. Cantos do Meu Ser. Então, se chama Nova Era. Vejo surgir uma nova era Cresci povo sem amor Vejo surgir uma nova era Pra um país que não acordou Que sonham com melhores tempos idos Mas tentam apagar o que passou Passou Fazer da ignorância Um abrigo Não aproxima e nem ameniza a dor A minha voz A minha voz Vem como uma prece Prece de um povo que só quer Prece de um povo que só quer Eluzir Minha voz É mais uma voz Da multidão Dona desse chão Que só quer Ser livre Ser livre Vejo surgir Uma nova era Na ciência Na ciência da intenção Do Criador O amor Está a poucos passos De acertar a flecha Na fera Interferir O desamor Então ver na terra Crescer O amor Ver na terra Renascer O amor Nossa, uma canção mais linda que a outra Verdadeiras poesias Muito obrigada Cantadas, né? Poesias Em melodia Nesse final de semana Você se apresenta com outro cara Que a gente é muito fã Pedro Pondé No Parque de Exposições Dia 27, exatamente Dia 27 no Parque de Exposições Aí sigam ela nas redes sociais Pinta aí pra gente, por favor, gente As redes sociais de Letícia Que eu já tô seguindo Meu Instagram é sou eu, Letícia Sou eu, Letícia Underline no final, não é isso? Sou eu, Letícia Underline no final Pra não ter confusão A única É ela mesma Com Underline no final Essa música, inclusive Nova Era Que eu cantei Ela tá também disponível Numa versão ao vivo Num projeto que eu tô fazendo Parte O Bach O nome desse projeto É um projeto incrível Um movimento muito legal Que tá agregando Novos artistas baianos E trazendo versões assim E músicas muito legais Desses artistas novos Que tão vindo assim Com esse estilo da Bahia Com esses toques baianos Então assistam também Que tá bem legal esse projeto Vale demais, gente Tô encantado Por esses três artistas Obrigado pela participação de vocês E agora a gente encerra Com música de Letícia Ao vivo no TV Revista Muito obrigado Obrigada, gente Meu coração assim entrou em festa No tempo em que o sol tocava o chão Os filhos que vieram dessa terra Nasceram com o sol no coração Nasceram com o sol no coração Os filhos que vieram dessa terra Nasceram com o sol no coração E vai, vai no horizonte o tempo voar Se não cair no balanço da canoa Quem não sai, novo tempo sim